filmar pra mandar pra lá não sei nem como já foi que nós se esquecemos e deixamos tudo lá o cara aí eu que vim olhar e aí o não o o o o Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, galera. O Esmaré estava muito bravo. Olha o que aconteceu com a nossa canoa. Olha aí o que aconteceu com o nosso barco aí. Olha aí o que aconteceu aí. Olha o que aconteceu com o nosso barco. Olha o que aconteceu com o nosso barco. E agora a gente vai desalagar ela. Aí não vou poder ficar filmando aqui para mostrar para vocês porque eu vou me ocupar. Olha o que aconteceu com o nosso barco. 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 Obrigado.